Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com Saurian novamente no canal e dando sequência aí ao episódio anterior que a gente estava jogando The Dakotinha Raptor e a gente está aqui com mais ou menos metade, mais que a metade, pra virar ali adulto, na verdade a fase juvenil, né? pra gente chegar na fase juvenil e bom, ali eu já estou vendo um grupinho de Trike, de Triceratops eles estão vindo na nossa direção, beleza já está ficando de noite eu acho ou está amanhecendo, não sei acho que está amanhecendo na verdade, é, está amanhecendo os Trikes estão ali, mas eles não vão dar bola pra gente, né? porque a gente é pequenininho, então não tem porque eles virem pra cima da gente querer defender o território mas vamos lá deixa eu ver o que tem pra cá, a gente, na verdade é bom a gente explorar, né? bastante vamos achar aí um território a gente perdeu aí a nossa família, infelizmente mas a vida segue e a gente precisa tomar água e também se alimentar principalmente tomar água que é o que está mais baixo ali tá, vou seguir reto aqui, eu acho que talvez tenha, não sei eu acho que tem, talvez um laguinho tem cara de ter laguinho aqui vamos ver se a minha intuição está correta vamos lá deixa eu ver eu vou precisar descansar peraí, eu vou descansar aqui então vou pegar e deitar um pouquinho só apertar C e esperar carregar isso aqui está ficando de noite, não é possível não sei se está amanhecendo ou anoitecendo parece que está anoitecendo bom, enfim vamos procurar alimento aí ou pelo menos tomar água antes de ficar de noite, né? porque de noite é o perigo não vai dar pra ver muita coisa e também os predadores podem sair e caçar ainda mais filhotinho, né? dedacota não tem como se defender muito mas depredadores aí temos o tiranossauro e também aqueles raptores pretos que eu não me lembro o nome e talvez tenha algum outro dinossaurinho, né? claro que não um dinossauro grande mas um dinossauro estilo agarto ou répteis antigos, na verdade que eu não sei muito bem que eu sei que é dicionário, né? mas eu não conheço muito bem qualquer coisa a gente tem que tomar cuidado isso que é importante sempre ficar de vigília olhando para todos os lados é, está anoitecendo realmente de fato hum, tá, não tem problema não tem problema ah, só queria água só isso acho que ali na frente ali, ó ali na frente tem água perfeito a minha intuição dizia que era pra pra seguir reto, né? e bom realmente de fato tinha água ali agora é só descer hum ou se não eu posso dormir, né? é uma boa eu posso dormir e amanhã de manhã a gente pode aí tomar água provavelmente vai estar bem embaixo então realmente de fato ali, ó já está de noite vou ficar bem aqui pertinho da árvore e deitar vamos dormir agora sim está amanhecendo você pode ver ali que a água desceu muito e a fome também realmente agora de fato a gente tem que procurar comida se não já era aí pra gente ali embaixo tem água então já está perfeito, né? por isso que eu dormi até aí, cheguei na água perfeito vamos tomar agora eita tem que cuidar peraí, só deixa eu tomar água que eu vi uma coisa ali do outro lado o que é aquilo? um Dakota? ah, não é um Dakota não é aquele raptor preto nossa se ele ver a gente já era e eu estou indo pra cima, né? mas a gente precisa caçar eu não sei se a gente dá conta eu acho que não, na verdade ele está bem ali na... ele está bem ali em cima acho que a gente não dá conta deixa eu ver aqui a gente está com mais da metade opa ai caraca, velho era um pack nossa está descendo um grupinho do pack ali, aliás mas o raptor que eu vi é ali em cima gritar aqui tá nossa, galera a gente precisa comer o que a gente vai fazer pra comer? eu sei que nessas prainhas aí, geralmente tem aqueles lagartinhos pequenos mas é difícil pegar muito difícil talvez aqui não vou seguir reto bora, bora, bora corre, corre da cotinha corre corre da cotinha procure comida alimento não dá pra ir infelizmente pra cima dos dinossauros assim pra querer lutar agora porque a gente está na idade zero e na idade zero é a idade do nosso filhotinho né? quando a gente é pequenininho quando ele tiver a idade um já vai dar pra ir pra cima pelo menos daqueles raptores pretos que tem ali já vai dar pra gente ir tranquilamente tá beleza hum, deixa eu ver o que a gente pode fazer o certo seria a gente tentar tentar ir pra cima na verdade o certo seria tentar procurar aqueles lagartinhos mas eu não sei muito bem onde eles ficam eu estou vendo alguma coisa aqui nossa vai nossa que susto eu dei uma cabeçada do raptor preto ele está aqui ele está aqui não sei como ele não me pegou caraca opa está ouvindo socorro corre pro parque corre pro parque o parque me salva caraca está tenso agora eu sei que o parque está aqui beleza mas eu sei que tem um raptor ali e eu acho que ele está dentro daquela árvore porque eles podem ficar dentro da árvore geralmente eles ficam e aí quando passa eles simplesmente pegam o cara tipo eles conseguem ficar não sei como bugado na árvore na verdade eu acho que tem toca nas árvores não sei bem opa o que houve caraca que sorte galera que sorte sério eu acho que um dos packs derrotou esse jacaré esse aligator nossa que sorte a gente teve muita sorte sério realmente de fato eu acho que um pack derrotou mesmo o aligator tentou pegar ele e aí o pack derrotou caraca que sorte galera que sorte mas beleza tem um ali vindo até vou me afastar porque eu acho que ele está indo comer o amigo dele tem um outro lá do outro lado não ele está parado só na árvore eu acho que ele vai pegar mesmo ele viu comida né então está certo ele o outro pack está ali olhando observando tem um ali vindo olha ele vai pegar sim olha ele será? não ele só bateu agora está perto da está comendo eu nem vou tentar chegar perto daquilo ali mas pelo menos a gente conseguiu ficar 100% é 100% e a gente já vai upar aí para a idade 1 mas já vamos virar aí juvenis perfeito muito bom mesmo eu acho que dá até para a gente deitar aqui na verdade sentar eu acho e recuperar e esperar aqui para a idade 1 beleza? vamos esperar então perfeito galera viramos aí então um Dakota juvenil eu acho que aquele pack já vai poder enfrentar a gente estamos na idade 1 eu vou dar save aqui porque obviamente a gente não pode perder isso aqui deu acho que deu save deu save vou botar o nome aqui da cotinha e dar save yes pronto acho que deu aí ó nosso Dakota beleza ele já está bem grandinho até claro que eu não vou enfrentar um pack com certeza não será que ah eu não acredito que o jacaré comeu véi ah não ele comeu todo nossa não sobrou nada vou tomar água aqui pelo menos ah não sobrou nada mas pelo menos agora a gente já enfrenta facilmente aquele raptor preto que a gente tinha visto eu vou até ali em cima para pegar ele vamos lá fazer umas caçadas já a gente conseguiu aí sobreviver com a carcaça de jacaré que a gente tinha encontrado e agora a gente vai caçar aí um raptor tomara que eu ache ele né é o que eu quero acho que ele está por aqui se não me engano ele estava por aqui será ou era mais para cima espera que eu vou deitar para recuperar a estamina acho que era mais para cima acho que era ali ó caraca agora eu não sei ou era aqui e agora eu não sei mas ele vai estar por aqui com certeza ai T-Rex nossa T-Rex T-Rex da onde vem esse bicho vai vir do nada do além caraca tá tem um T-Rex ali é só me afastar corre 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 filho corre 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 ai ele vai me caçar ai ele vai me caçar ele vai me caçar corre 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 que ele vai me caçar ele está me caçando só corre filho só corre 时候 corre ai preciso recuperar deita 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 recupera deita recupera não me viu ele está indo ai Tá, ele... Acho que ele não me viu. Vamos nos afastar. Só corre muito. Ai. Caraca, que susto, sério. Tá, ele foi embora. Perfeito. Ai, Pak. Pak, Pak, Pak. Eu não posso enfrentar a Pak ainda. Ali pelo... Acho que a idade 4... Eu ia dizer level. Mas é a idade. Ali pela idade 4, 5... Que eu acho que a gente já consegue enfrentar o Pak facilmente. Não fácil, mas... A gente já consegue derrotar. Por enquanto ele é muito difícil. Então a gente vai ter que ficar aí... Procurando aqueles raptores pretos. Que eu acho que a gente já consegue... Enfrentar facilmente. É até que uma dificuldade pequena, eu diria. Eu acho. Tenho certeza. Pelo que eu me lembro. Pode ser que eles aumentaram a força do bicho. Ou não. Mas pelo que eu me lembro, já era fácil. Ui, ui. Calma, calma. Vamos voltar. Mas pelo que eu me lembro, já era fácil mesmo. Então... Talvez esteja fácil. De fato. Beleza. Vamos procurar aqui então. Eu quero achar esse ator. Cadê você? Deixa eu deitar aqui. Recuperar mais um pouco. Ele estava por aqui. Ele sumiu. Ele deve ter desaparecido. Foi embora. Sei lá. De certo aqui não era o território dele. Aí ele simplesmente foi embora, né? Passou aqui, tomou água e foi embora. Porque depois daquilo lá a gente não achou mais ele. Depois que a gente esbarrou no meio do mato. De fato ele foi embora, né? É, não tem mais nada aqui. Acho que a gente vai ter que migrar. Bom, vamos migrar então. Em direção ao tiranossauro que estava indo para cá. Mas sei lá. Acho que qualquer coisa se a gente ver ele, a gente toma outro rumo. É bom porque vai que ele derrota aí um dinossauro, tipo um trike, e deixa a carcaça para trás. Aí é bom para a gente chegar e pegar, né? Comer. Então vamos seguir ele aqui. Uma trotadinha. Não dá para trotar. Não dá para trotar, não. Beleza. Vamos seguir então o tiranossauro. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar ele aí. Eu vou seguir reto para cá. Opa. Tá. Eu vou seguir reto para cá. E eu acho que ali na frente a gente já pode até, se tiver água, pelo menos, ficar ali um pouquinho mais. É uma boa ideia, né? Ficar ali. Vou ficar deitado aqui, peraí. Só para recuperar um pouquinho. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscrevam no canal, caso ainda for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e também ativar o sininho que ajuda o canal a crescer ainda mais. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E... Tchau. Tchau. Fui.